No sábado, o presidente Jair Bolsonaro esteve presente na cerimônia de entrega de boinas a alunos do Colégio Militar de São Paulo. Um momento muito aguardado pelos estudantes e suas famílias. A boina garança. Um dia, quando era criança, sonhei com a boina garança. A boina garança, símbolo de civismo e patriotismo, representa o compromisso do aluno com o exército brasileiro. Após o período de adaptação, 82 estudantes do sexto ano participaram da solenidade de incorporação ao Colégio Militar de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro compareceu ao evento acompanhado dos ministros da Ciência e Tecnologia e do ministro da Infraestrutura. Bolsonaro entregou a boina garança ao aluno que teve a maior nota. A boina era vermelha e tocava na minha orelha. Me senti grande como um elefante e elegante como um diamante. Queria estudar no Colégio Militar para o meu Brasil representar.